Sou eu um transistor Recife é um circuito País é um chip Se até é um áudio Qual é a música? Bang Beat Bang Beat Bang Beat O vírus contamina pelos olhos ouvidos Línguas, narizes, fios, elétricos Olhas sonoras, vírus conduzidos a cabo UHF, anteiras agulhas Anteiras agulhas Eletricidade alimenta Tanto quanto oxigênio Eletricidade alimenta Informações Informações entram pelas tarinas Que a cultura sai mal a licor Ideologia Ideologia Eletricidade Eletricidade Se até é um áudio Qual é a música? O que ela está Mãe Óbvio Mãe 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 Se a terra é um rádio Ou é a música Se a terra é um rádio Ou é a música Se a terra é um rádio Se a terra é um rádio Ou é a música Se a terra é um rádio Se a terra é um rádio Se a terra é um rádio